Elas usavam 3 dedos frio, as dúvidas, mas também vão fazer as pontas. Eu posso colocar aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. É para o mesmo sítio, ele pôs alguém na cadeia. Ele pôs alguém na cadeia. Ele pôs alguém na cadeia. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto